Estamos mais um dia Estou aqui no mercado Galera, a gente veio aqui no supermercado Pierini Supermercados Olha o cara que está botando a mão na barriga Como está falando Zeque? Mas eu estou fazendo o ano Hoje a gente vai estar fazendo Zeque Vamos fazer uma compra para você E vamos estar levando você para comer em algum lugar Entendeu? E você vai pedir para o senhor Alciso para você poder cozinhar Na casa lá Não é trollagem e a gente vai pagar também Para você poder usar o fogão da casa dele O Aladim já decidiu Vai pagar uma pensão, tipo uma pensão para ele Certo? Para você morar lá, você não vai ficar na rua não Alguma coisinha, outra eu vou dar para ele Mas não vou ficar também dando muita bola Para ele não, porque... Não, não, a gente vai... Na hora que ele se arrepender, certinho Não, ele bateu muito nos caras Bateu muito nos caras Agora que ele está no mais baixo estado de espírito possível Ele fala, eu quero ver na hora que ele estiver perto de saúde Para eles conversar frente a frente Porque na hora que você está no aperto Na hora que você está no aperto É fácil para meter qualquer coisa para qualquer uma pessoa Mas na hora que você... Não, isso aí eu concordo, isso aí eu concordo, Zeca Você fez com os meninos aí nesses últimos vídeos aí, ó Você uniu com o hater, o Thiagão E o Thiagão, o Thiagão te abandonou? Vocês viram a situação que eu cheguei, cara Eu perdi tudo, cara Mandou eu embora só por causa de um goleiro Que nunca mais voltou no canal, velho O Thiagão abandonou você também? Eu abandonou eu também, cara Mas ele te ajudou um pouco, ele te ajudou sim, cara Ah, ele tentou me ajudar, mas ele também não tem muita condição, né, cara Você tá rolando demais, vamos lá logo lá Vai passar o cartão lá de Bolívia? O que que é? Cartão ouro, cartão black Aqui é um, nós temos... Cara, ó, esse nível aí eu queria chegar Sabe quem tem cartão Diamond? Nem mais, né, cara Nem mais que tem esse nível aí Obrigado O meu é bronze É bronze? Não, fechou então, ó Fechou Aqui, ó Pode pegar uma maçã dessa aqui Ô, pode pegar, Zé Pode pegar, cara Pode pegar ela, gente? É, depois de umzinho aí, que é melhor Tem outras coisas mais gostosas que eu vou pegar Mais importante, né, Zé? Ô, Zé Panetona pro Zé aí, ó Cara, eu vou pegar um desse, cara É sonho isso aí? É um sonho de valsa, cara Não, Zé Ô, cara Não Não, pode pegar, cara Pode pegar, gente Ô, Zé Cara, sabe o que você vai precisar? Coisa Vai precisar de arroz, açúcar, cara Coisa, cara Ó, ó Ó, ó Olha o seu mateiro ali, ó Vou pegar Ele tá na oferta, ó Coisa boa, ó Tem oferta Tem louça, ele tá forte, não? Um arroz desse Ó, com açúcar também, cara O açúcar Tem que levar açúcar Não, Zé Não, tem a liberdade, cara Ó, galera Ele tá colocando aqui no carrinho, ó Feijãozinho Feijão pode levar também? Pode levar feijão? Pode, ó Eu vou levar o feijão daqui, ó Vou levar o feijão pierim, cara Feijão pierim, isso que é bom, cara Ó Ai, ó Meu Deus Eu vou precisar levar sal também, né? Sal Salzinho, faz sal, tá, né, Zé? Salzinho, ó Sal aqui, galera, ó Ó, já tem aqui, ó O açúcar O básico já tem aqui Um panetone aqui pra tomar no café da manhã, Zé Quanto tempo faz você não tomar café da manhã? Cara Faz quase um mês, cara Um mês, ó Feijão, açúcar, arroz e sal O básico já tá aqui, Zé O básico já tá aqui Não, não De dois litros, cara Dois litros Cara, faz tanto tempo que eu não tomo uma coca, galera Eu vou poder tá levando uma coca agora Ó, gente Quanto liberado, cara Uns quatrocentos? Ah, mil Mil? Não, beleza Ô, Zé Vamos aqui, ó Ó, Zé, Zé Ó, Zé, Zé Ó, aqui, ó Cê, galera O miojinho, cê, ó Ô, miojinho Uns quatro miojinho, cara O miojinho é bom É fácil de fazer, galera É um miojinho, cara Aqui, ó O macarrão, cara O macarrãozinho, ó Ó O macarrãozinho Também, ó Porque é fácil de fazer, galera E é gostoso também É, leva um Galera, ô, Zé Não Para um pouquinho aqui, cara Quanto tempo vai sendo tomar uma macarronada, cara? Nossa Ó Ó Que eu tô sem comer comida Faz mais de vinte dias Mas macarronada Faz muito mais tempo Porque até quando eu tinha comida Eu não tinha dinheiro para comprar Depois de fazer macarrão Ó, então você vai pegar ali, ó Pega um molho Para você fazer uma macarrãoada E um... Um queijo ralado ali para você também, cara Você merece Galera, momento emocionante O Zé que é óbvio Pegar um... Queijo ralado aqui, galera, ó Não, pega uns dois aí, ó Queijo ralado aí, cara Você quer lasanha também, Zé? De vez em quando fazer uma lasanha? Nossa, velho Pegar umas duas lasanhas aí, cara Nossa, uma lasanha boa, hein, cara Ó, dois molhei para ele, ladinho, ó Tô pegando molho de tomate, ó Para fazer a macarronada Ó, molho de tomate Põe certinho aí, Zé Isso Lasanha aqui, galera Ó, Zé, você tá precisando também, cara? Shampoozinho, viu? É verdade, né? Aqui, ó Ó Shampoo É bonjãozinho, ó Ah Vem cadê o que? Mas um condicionador, cara Aqui, ó, Zé, aqui ó Você realmente tem uns condicionadores bons, cara O que eu uso, cara É esse seda aqui, ó Esse seda aqui, ó Esse seda aqui eu uso, cara Você usa? Uso Ah, cara Eu vou pegar esse preto aqui mesmo Um basho Um basho Basho pro basho Vou por baixo Vou por que eu peguei um Vou pegar um Vou pegar um entolome E aí Vou pegar um sabonete Ricksona agora. Pega uns papéis, é. Pega uns papéis, tá difícil, cara. Pega uns papéis, pê oi. Ó, ele está levantado. Nossa, que doce. Mas é que uma farinha de trigo, eu acho que cai bem também fazer um bolinho, né, cara? Com certeza. Sabe o que é bom também? É um azeite pra salada de vez em quando, cara. Acho que é bom, hein? Bom. É um azeite pintão, galera. Cara, eu vou pegar um bolinho de pimenta aqui, cara. É bom, velho. Pode pegar uma pizza, né? Vou pegar aí, Zé. Vou pegar, cara. Ô, você não tem que pedir pra mim não, Zé. Você tem que pedir pro chefe ali, ó. Aladinho, ó. Ah, pique esse galera. Não, não. Não, não. Não, não. Fala com você, cara. Vai com você. De volta com você. De volta com você. De volta com você, cara. Isso. Você vai ficar na casa do... Pegou papel higiênico aqui, galera, porque ficou faltar papel higiênico, né? Ô, Zé, você vai dar um paninho de chão também, ó? Ó, agora eu vou levar pro Zé aqui, ó. Que eu sei, cara, que você tá morando no teu lar, é humilde, cara, mas você precisa de limpeza, cara. Com certeza, cara. Ô, Zé, ô, Zé, deite condensado, cara. Ô, com certeza. Um docinho é bom, você fazer um docinho de vez em quando, cara. Exato, dois, cara. Dois deites condensados. Ó, tô aqui também, ó. Se você quiser fazer aquele... Aquele negocinho diferente de doce de leite, ó. Tô a doce pra você, cara. Eu tô te ajudando, porque o Aladinho liberou, cara. Ó, eu quero levar uma massa de bolo, tá? Verdade, cara. Eu vou levar uma massa de bolo de chocolate, tá? Uma base muito boa, assim. Não tem problema, não. Vai lá. Olha o que tá fazendo dele, cara. Ô, Zé, quer gelatina, Zé? Não. Mano, olha isso. Vou pegar uma Oreo. Não, você merece, Zé. Você merece. Nunca come uma Oreo, Zé. Eu vou pegar duas, cara. Não, fechou, Zé. Fechou, cara. Ô, depois você me dá uma, hein, Zé? Um pedacinho. Uma, quando eu falo, é uma bolacha, cara. Uma bolacha, entendeu? Não é o pacote. Pô, vou pegar uma Traquinas, cara. Também é muito boa. Gosto muito. Pô, vou pegar um pacotão desse aqui, ó. Que rende mais, cara. É, dá pra você passar uma... Quantos dias com o pacote de 6, Zé? Ah, dá pra passar uma semana, né? Tranquilo. Pô, vou pegar uma caixa de toddy dessa. Olha isso. Dois quilos. É uma caixa dessa. Tá bom, essa caixa fixa. Café, Zé. Você não deve café, não? Vou pegar desse aqui, ó. Ó, vou pôr aqui. Depois você separa pra mim, não, viu, Zé? Nossa, velho. Ó, pegar um café aqui, ó. É isso aí. Guardar a escritura, né? Vai ser fácil, não. Você vai pegar a pôr de café, Zé? Eu já peguei. Pegou? Pôr de café aqui, ó. E dá a nona ali, ó. Vamos lá buscar os anões. Peguei a pôr de café já, galera. Galera, vou pegar uma caixa dessa de danete, ó. Muito boa. E vou pegar um pote desse aqui também, ó. Não, fechou, Zé. Merecido, cara. Merecido. Eu vou pôr aqui, tá? E agora eu vou passar ali pra pegar algumas misturas, né, galera? É, pra finalizar, né, Zé? É, pôr aí aqui, carrinho. Galera, eu vou pegar uma dessa aqui, ó. Parece que é real, mano. Vou pegar uma salsinha também, galera. Tá bom, né? Tá bom. Um leite aí, né, Zé? O Zequinha, cara. Você não tá pensando no Zequinha. E a manteiga? Pois é, ração de cachorro. Aqui, ó. Tem leite aqui, ó. É, tem leite. Você vai me desnatar, Zé? É integral, é vermelho. Galera, vou pegar umas duas caixas de leite com o Zequinha. E ele tá ótimo. E uma manteiguinha, Zé? Com o pãozinho de manhã. Manteiga? Onde tem manteiga? Tá do outro lado, ó. Vou pegar uma manteiga. Vamos lá, deixa eu acompanhar lá. Ali é bom, hein? Aquela coalha lá da ponta, ó. Galera, vou pegar uma manteiga aqui também, ó. Muito boa, cara. Tem que levar isso aqui. Galera, vou pegar um discote desse aqui também, ó. Muito bom. Capou, galera. Ó, Zequinha, qual o sentimento aí, cara? Qual é a emoção? Emocionado, galera. Tá emocionado, Zequinha? Faz tanto tempo que eu não tem nada disso, cara. Olha aqui, galera. Olha o carrinho do Zequinha aqui, ó. Obrigado, obrigado. Deixa eu chorar de verdade. Tem um momento de emoção aí, cara. Obrigado, né? Isso é mesmo, cara. Chora não, Zequinha. Normal isso aí, galera. A gente vai passar no caixa agora. Vamos passar no caixa. Ô, Zequinha, quer que eu passei, cara? Você tá muito emocionado? Vai ficar... Vai você passando, cara. Acho que você tem que se... Ó, galera. O Zequinha agora vai estar passando a sua compra. Ô, deixa aqui na frente. Também esquece. Galera, ó, não tem... Não tem como agradecer, cara. Tudo isso que você tá fazendo por mim. Sério. Eu não... Ô, Zequinha, acabou de sair do supermercado agora, cara. Qual que é o sentimento aí, Zequinha? Olha o carrinho. A compra, galera. Encheu o carrinho, galera. Cara. Cara, não tem nem como agradecer, galera. Vai, galera. Os caras ficam falando aí, ó. Fake, 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 ó. Aí, ó, pra vocês verem, ó. A compra. Que a gente fez por Zequinha. E não vai parar por aqui, Zequinha. Não vai parar por aqui, não, cara. Fico emocionado. Se a gente puder ajudar você, a gente vai ajudar, cara. Não é porque você tá nesse momento de dificuldade. Que a gente vai te abandonar, não, ó. Coquinha pro Zequinha beber, ó. Tudo isso aí, galera. A gente vai mostrar na casa do Zeca, lá na casa do Alcides. Não sei como agradecer. Na casa do Alcides, a gente vai despejar tudo isso aqui. E o pessoal vai ver o Zeca guardando isso aqui na dispensa. Muito obrigado. E o pessoal vai ver o Zeca guardando isso aqui. E o pessoal vai ver o Zeca guardando isso aqui. E o pessoal vai ver o Zeca guardando isso aqui na casa do 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 Zeca guardando isso aqui na casa